Que o CapCut é um ótimo aplicativo para legendar, você já sabe. Mas hoje eu vou te mostrar como você, artista, pode legendar as suas músicas. A função se chama Letras Automáticas. E você pode utilizar os vídeos que você estiver tocando a sua música, por exemplo. Abra o aplicativo e selecione o vídeo com a música que você gostaria que fosse reconhecida a letra pelo aplicativo. Clique em Adicionar e seu vídeo vai abrir uma espécie de timeline ou linha do tempo. Você clica na função Texto e depois em Letras Automáticas. Depois é só clicar em Gerar que o aplicativo irá fazer isso de maneira automática. Uma dica é, nas frases que você prolonga demais a palavra, você pode fazer o ajuste da legenda para que ela acompanhe a sua canção até o final, arrastando ela na própria timeline. E aí, gostou dessa dica? Já segue o nosso perfil e indique para o seu amigo que também é músico e não conhece essa função do CapCut.